Bom pessoal, nesse vídeo vou falar sobre o controle moderno, porque muitos jogadores que começaram a jogar por esse controle não conseguem avançar depois que chegam numa determinada liga. Acredito que muitos nesse momento estão passando por isso, começaram a evoluir, entender o jogo, ganhar partidas, mas depois que chegaram numa determinada liga, os oponentes ficaram mais difíceis, ficou mais complicado continuar avançando. Então, o que acontece? Por que não conseguimos avançar? Será que preciso migrar para o controle clássico? Para entender melhor, vamos uma breve explicação do que é o controle moderno. É um controle mais acessível do que o controle padrão, por te dar acesso a combos automáticos e atalhos para golpes especiais, agarrões, drive impact, drive power, super artes e outros. Por esse motivo, um jogador que está começando agora nos jogos de luta vai ter mais vantagens usando o controle moderno, que vai lhe trazer diversos benefícios em luta, do que um jogador que está começando pelo controle clássico, entendendo ainda como executar certos golpes, super artes e alguns combos. Essa vantagem de início que o controle moderno dá ao jogador é suficiente para muitos começarem a avançar rapidamente no jogo, já que nas ligas mais baixas, jogadores que usam o controle clássico ainda estão entendendo como funcionam certos ataques, e começando a executar seus primeiros combos. Porém, existe vários quesitos num jogo de luta, além da execução de golpes e combos. Saber um momento correto para executar um drive reverso e escapar da pressão, saber aplicar um antiaéreo ou até mesmo um crosscut, saber executar bem um drive rush, tanto para aproximar, quanto para estender combo, saber o momento de dar tech, ou de aplicar um shimmy, ter boa reação, e também leitura de jogo. Enfim, todos esses quesitos são necessários para o jogador aprender, mas isso vem de forma gradativa. A medida que o jogador avança, vai sentindo a necessidade de aprender novas técnicas. Por isso, quase sempre está no modo de treino, testando novos combos, setups e situações distintas. Porém, a maior parte dos jogadores de controle moderno, por ter uma vantagem inicial de jogo, acabam se acomodando e não vendo a necessidade de entender os fundamentos básicos do jogo. Fundamentos esses que são mais importantes do que os próprios combos. E por estarem mais acomodados com a facilidade do sistema, quesitos como administração de recursos e estratégias em jogo, melhores rotas para serem utilizadas em combos, todos esses quesitos acabam não sendo praticados. Por isso, a dificuldade do jogador continuar evoluindo e subindo de liga. O jogador de controle moderno não precisa migrar para o clássico, caso seja essa a preocupação de vocês. Não estou aqui para mostrar que o controle clássico é melhor que o controle moderno ou vice-versa. E sim para mostrar que, geralmente, jogadores que optam pelo controle clássico irão ter mais tempo no modo de treino por necessitar de dominar técnicas que, inicialmente, é difícil de executar. Enquanto os jogadores que optam pelo controle moderno, adquirem uma facilidade inicial para vencer as partidas e acabam se acomodando quando se trata de se manter no treino e aprender novas técnicas. É como comparar uma academia de bairro apenas com equipamentos de peso com uma academia do centro, com ar-condicionado, máquinas, esteiras e diversos outros recursos. Ambas são academias, ambas irão possibilitar o usuário de evoluir igualmente, mas uma delas te dá tanto recurso que é mais fácil de perder o foco e se acomodar nos treinos. Sendo assim, se você é jogador de controle moderno e se vê nessa situação, que está travado numa determinada liga, minha recomendação para vocês é desenvolver outros quesitos de jogo. Aperfeiçoar os fundamentos básicos, melhorar o jogo neutro, aprender novas rodas de combos para não depender tanto dos combos assistentes, administrar melhor seus recursos com uma barra de drive para não ficar em burnout, finalizar rounds usando superar de acordo com a quantidade de vida do oponente, decidir o momento certo de arriscar um reverso invencível ou um drive reverso para sair de pressão e estudar as melhores formas de punir cada golpe do jogo. Recomendo a vocês acessarem a playlist de tutoriais e aprender técnicas úteis como treinamento de antiaéreo, saber utilizar um delay tech, como executar ou escapar de chime, treinamento de pressão ofensiva e entender como funciona links e cancéis. Bom, todas essas técnicas você encontra aqui no canal, mas se preferir clique no vídeo à direita para acessar todos os tutoriais ordenados na medida que vocês avançam. Ou podem clicar no vídeo à esquerda para entender como punir determinado golpe de diversos personagens do jogo. Vou ficando por aqui, espero que tenham entendido o vídeo, qualquer dúvida deixe nos comentários e falou!